Olá, catequistas de todo o nosso Brasil! Olá, catequistas aqui também do Centro-Oeste, todos vocês que nos acompanham aqui na TV Pai Eterno, no programa Catequese em Movimento. Olá, catequistas desse nosso Brasil! Estamos aqui novamente com vocês, não é? E como a irmã falou, no programa Catequese em Movimento. Vocês sabem qual é o tema de hoje que a gente vai conversar com vocês? É um tema muito interessante. Olha, está muito ligado com a Catequese. O programa de hoje a gente vai falar sobre Catequese e Liturgia. Principalmente numa Catequese toda voltada, toda cheia da inspiração catecuminal. É o que a gente vai conversar hoje, não é, irmã, Natividade? Sim! E saber assim, o que nós entendemos por Catequese e Liturgia. É muito importante a gente trabalhar esse tema, estudarmos esse tema. Por quê? Porque a Catequese é toda envolvida pela Liturgia. A Liturgia tem como centro a celebração, a Santa Missa. Então, tem tudo a ver. Nós estamos nessa vivência da Santa Missa. A nossa vida envolve também a celebração, a palavra. E é importante que nós estejamos sempre estudando, aprofundando, para darmos realmente razão também da nossa fé dentro da liturgia. Fazendo que essa liturgia aconteça na vida de cada um de nós. Não só do Catequista, mas de todos aqueles que se aproximam de Jesus, não é? Então, esse mistério da salvação que envolve a nossa vida, não é? E na qual o fiel participa e busca essa vida nova em Cristo. Como é importante. E a Catequese, na verdade, ela vai se preocupar muito, muito com a transmissão da fé cristã. Aquilo que o Catequista, nós, aquilo que nós herdamos na igreja. Aquilo que a gente crê e que a gente vive, não é isso? Porque Catequese é isso, é vida. A gente tem que transmitir a fé, a doutrina. Porém, a gente precisa viver aquilo que a gente está pregando, não é? Então, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente transmite aos outros também. É muito importante a gente se apegar a esse ponto. Catequese, liturgia, é vida. Catequese é vida, liturgia é vida. É experiência de vida. Sim, e não basta só atingir o intelecto daquele que está ali sendo iniciado na fé. Nós precisamos também envolver todo o seu ser. A gente precisa fazer com que essa vivência do mistério envolva a vida de cada um, não é? Porque assim a gente vai ser atraídos por Cristo. Esse mistério que envolve a celebração litúrgica, atrai cada um de nós para vivermos essa celebração, esse mistério da salvação. E assim, então, a Catequese não vai ser apenas uma doutrinação, não é? É. É muito importante isso, porque a gente, às vezes, coloca a doutrina, quer realmente buscar uma coisa ali só no intelecto. Não, nós precisamos envolver a vida. É a vida de Cristo sendo doada por cada um de nós. É um mistério que envolve, não é? Então, envolvendo essa prática, não é? Na vida. Então, ela está a serviço da iniciação no mistério da salvação. Olha que importante, não é? Celebrado e vivido na liturgia. Isso mesmo. Muito lindo. É, irmã. E a gente costuma falar também que a liturgia, querem ver? É fonte inesgotável de Catequese. Olha só. A liturgia é fonte inesgotável da Catequese. E é um lugar privilegiado da educação da fé. Se a gente pensar quantas coisas nós aprendemos, nós amadurecemos, nós cremos cada vez mais quando a gente vive bem, né? Quando a gente aprende na Catequese e vive na liturgia também. Porque, como eu disse antes, o Catequista vai mostrar isso na sua crença, na sua fé, naquilo que ele vive, naquilo que ele fala, naquilo que ele transmite. Mas, para a gente transmitir bem a nossa fé, a gente precisa, não podemos esquecer isso, de estudo, né? De conhecimento. A gente tem, sim, a oração que nos leva a uma espiritualidade, né? É leitura da vida dos santos que nos ajuda nesse crescimento, amadurecimento humano. Porém, a gente não pode deixar de lado o estudo para que aconteça a educação da fé. Então, a palavra de Deus, ela é a principal forma de estudo para nós, catequistas. E, depois disso, tem alguns documentos que podem nos ajudar também. Aqui é o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Mas, a gente tem o Catecismo da Igreja Católica, a gente tem o compêndio, né? Que são perguntas e respostas que são feitas e respondidas em cima do catecismo. A gente tem catequistas, o Diretório Geral para a Catequese, é ele que nos orienta. E você sabia que é daqui que surgem os catecismos, né? Os livros de catecismo das dioceses, né? Os livros que os autores escrevem, que a gente adquire para usar na nossa catequese, ele parte daqui também. Da palavra de Deus, sim, né? Mas também daqui, ó, do nosso Diretório, do nosso Guia, né? Para nos orientar na fé. E, aproveitando também, minha irmã, a gente indica dois livrozinhos para você, catequista, para ajudar no seu conhecimento e amadurecimento da sua fé. Muito bom esse livro. Que é esse livro aqui, ó. A Fé Explicada, de Léo J. Treze. É um livro muito importante, muito interessante, muito catequético, que, onde estão resumidas, né? De uma forma muito clara, que a gente possa entender, né? O resumo da nossa doutrina, da nossa fé. E para a gente entender um pouquinho mais sobre liturgia, a gente coloca para vocês esse aqui, ó. Catequese e Liturgia, do Padre Assis Moser, tá? É da editora Vozes, tá bom? Inclusive, eu vou ler um pedacinho aqui dele para vocês, para vocês entenderem melhor do que a gente está falando hoje. Ele fala assim, que a catequese, ela é, antes de tudo, uma proposta de vida, né? É uma proposta de viver esse discipulado, esse seguimento. Por isso que a gente fala, o catequista, ele precisa estar, vamos dizer assim, dentro, né? Da sua comunidade, né? Da sua paróquia. A gente não pode ser catequista só de fim de semana, ou, né? Só de ir lá, dar a nossa catequese e pronto. Não, não é isso não. A gente precisa se envolver com as coisas da nossa paróquia. Porque é vida também, né? Não é só conhecimento. E ele ainda fala aqui, que a catequese é um caminho a ser trilhado de forma livre, né? Consciente, coerente, né? Com a palavra de Deus e autêntica. É uma pedagogia da fé que parte da vida concreta das pessoas, quer dizer, de cada um de nós. Então, aquilo que a gente prega, que a gente fala, não é uma coisa que a gente não sabe de onde que vem, uma coisa abstrata. É vida, né? É fé, vem de Deus. E ele diz também que liturgia é a celebração da fé. É a fé tornada rito celebrativo. É a memória atualizada e comprometida do plano de Deus e com o plano de Deus para cada um de nós. Então, a gente também sugere, né? Uma forma bem catequética de explicar a liturgia e a catequese aqui. Então, catequese e liturgia, tá bom? A gente acha nas editoras. E a gente continua aqui. O mistério de Cristo que a gente anuncia na catequese é o próprio saber catequético. Por quê? Porque o objetivo da catequese é justamente a gente levar o nosso catequizando ao encontro com Jesus, através da experiência e da evangelização também. Então, esse conhecimento vai ser assimilado, vai ser saboreado, e entendido, vamos dizer assim, com a ajuda da liturgia, que vai trazer para nós esse mistério de Deus na vida de cada um. Nossa! Como é importante nós aprofundarmos essa vivência litúrgica através do estudo, irmã Aparecida. Sim. Através, não é, dessa literatura tão rica que a catequese tem, para que a gente possa compreender o mistério da nossa fé. Verdade. Porque quanto mais, você falando aí, eu me lembrei de São João, que diz, não é, ninguém ama aquilo que não conhece. Como é importante a gente aprofundar, conhecer, não é, não viver uma rotina da liturgia, porque ela é um alimento. E olha que importante, a liturgia vai ter mais sabor, não é, quanto menos explicações e comentários. Por quê? Porque vai se tornar um melhor canal de comunicação, não é, essa linguagem simbólica, ritual, sonora, gestual, que vai realmente enriquecer e a gente vai vivendo aquele mistério, não é, absorvida naquele mistério onde toda a igreja, não só a igreja aqui, mas a igreja também celeste, participa conosco desse mistério. Então, essa experiência, não é, do mergulho, da inteireza do ser no mistério celebrado. Então, a pessoa, quando entende, não é, o cristão, quando ele entende melhor essa liturgia, ele vai trazer para a vida, a vida do dia a dia, da semana, aquilo vai fazer parte, não é, de tal forma que ele não vai conseguir mais viver sem a celebração, sem Jesus e o carístico. Sim. Isso me lembra uma coisa, querem ver? A catequese e a liturgia, elas vão trazer, vão integrar os elementos essenciais da iniciação cristã, que é a experiência com a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente está imbuído dentro da nossa comunidade, nos estudos, nas leituras e na vivência, a gente vai tendo essa experiência da palavra de Deus e a gente vai tendo mais facilidade também de mostrar, de levar essa palavra de Deus com os sacramentos e com a comunidade. Intervalo, né? Intervalo. Nossa, passou rápido esse momento, né? Olha, daqui a pouquinho a gente tem uma pequena surpresa ou duas pequenas surpresas de atividade para vocês, não percam, não saiam daí. Rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Olá, estamos aqui de volta com a companhia da Ana Maria. Seja bem-vinda, Ana Maria. Obrigada, irmã. E nós vamos aqui, então, para mais uma atividade, não é? Muito interessante, que nós podemos fazer aproveitando a liturgia. Nós trabalhamos, né? A paraliturgia. O que é isso? É uma celebração que nós fazemos dentro da catequese. E nós aproveitamos, então, para ajudar a educar o catequizando, seja ele criança, seja ele adulto, para a liturgia. Porque essa celebração ajuda dentro, não é, Mãe Paricina? Dessa liturgia. Temos aqui até uma estrutura da liturgia, da celebração que nós podemos montar, não é? Hoje nós trouxemos a celebração da palavra. Aproveitando o mês da Bíblia. E aqui, a estrutura. Que nós podemos começar com uma acolhida, não é? Depois, pode ter ou não um ato penitencial, certo? Leituras. As leituras da palavra. Pode ter mais de uma, não é? Ou pode ter uma só, não é? Trabalhando também os sinais, os gestos. Seguida de silêncio, se for adulto, principalmente. Ou com os maiores. Às vezes, os pequenos que não entendem muito bem essas paradas. Mas eles também conseguem fazer um minutinho, né? Para pensar em Jesus. Pensar naquilo que Jesus disse. Preces da comunidade. Preces que a gente pode colocar ali conforme, né? Contextualizando ali o tempo celebrado. E orações comuns e espontâneas. Essa é a base mesmo da celebração. Não é? A celebração paralitúrgica, desculpe. E aqui nós trouxemos essa celebração. Celebrando a palavra de Deus. Que aqui nós vamos ter, então, acolhida. Onde vai falar. A Ana vai colocar para a gente aqui. No local. Queridos irmãos, reunidos aqui. Celebremos a palavra de Deus, que é importante. Acolhemos a palavra, né? Entra em procissão, canta. Uma acolhida. Depois temos aqui, dentro dessa celebração. Um pequeno ato penitencial. Pode ter ou não. Ah, irmã. Sim. Só uma palavrinha antes do ato penitencial. Sim. Ali na acolhida, né? Aí que entrou a Bíblia, né? Mas aí, catequistas, estejam preparados para... Tenham um lugar preparado e digno para colocar a palavra de Deus. E a gente pode entrar cantando, né? Cantando, sim. As músicas estão ali. Elas vão acontecer ali durante a celebração. A gente não pode esquecer isso, né? Da música. Que ela cantando, né? E nos encanta também, né? Verdade. A música apropriada para a celebração que nós estamos fazendo, né? Sim. Então, tudo vai realmente envolver para que você ajude dentro da celebração eucarística. Dentro do momento de celebração. Desde que a gente pode sair do carro também, aqui dentro dessa celebração. Às vezes, a não saída, não é? Aqui você pode parar. Lá na missa, o padre não pode parar para ficar falando, chamando atenção. São coisas realmente muito grandes. Mas, aqui a gente fala por que está saindo, não é hora de ir no banheiro. Vamos aguardar um tempo, vamos prestar atenção. Educar. Não é? Essa educação para a liturgia acontece aqui. É muito salutar, muito benéfico. Não é, irmã? E lembrando também que essa educação, ela não é só para criança não, tá bom? Jovem também. E até mesmo adultos. Muitas vezes a gente precisa educar nesse sentido. Verdade, não é? Aqui, então, acontece o ato penitencial, certo? Depois aqui a gente tem algumas frases, né? Evidenciando a palavra de Deus, que é luz, que é alimento. São frases, né, fixando aquilo que é a palavra de Deus, que é importante. Então, eles vão lendo, a gente coloca leitores diferenciados. E, logo em seguida, a gente pode fazer uma aclamação do Evangelho e ver, então, a leitura da palavra de Deus, certo? Que, no caso, é o Evangelho de São Lucas. Mas pode ser colocada também outra leitura. Não precisa ser propriamente. Então, vai condizer com o tempo e com aquilo que nós estamos celebrando. Mas, desde que nós vamos celebrar, por exemplo, vamos colocar a leitura da palavra, nós precisamos, então, ensinar eles a fazer, quando o Padre diz, não é? A leitura do Evangelho. Nós temos sinais. Nós fazemos, não é? O perseguinar-se, não é? Na testa, na boca, no coração, abrindo para poder ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e proclamar essa palavra de Deus. Então, para, ensina, orienta, a resposta final, depois da leitura do Evangelho. Lembrando que, se for Evangelho, a gente não esqueci, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se for uma outra leitura, palavra do Senhor, graças a Deus. Então, eles vão, tá vendo? Como é importante, vão aprendendo, não é? A falar, a se comportar, não é? A se realmente participar da Santa Misa. Vêm as preces, então, após a leitura, certo? Preces da comunidade e também orações espontâneas. Além das preces, nós podemos colocar orações também que saiam do coração deles, né? Essa participação da comunidade, de cada criança também, do jovem, do adulto, trazendo as suas necessidades, assim como a gente faz na liturgia. Nós vamos levando também aquele nosso ser para ofertar, para estar ali junto de Deus e receber essas graças de Deus também na nossa vida. E o que ajuda nessa celebração, nessa participação, vamos dizer assim, é justamente isso, né? Um lê o Evangelho e divide a liturgia, a paraliturgia ali, em leitores, né? Voz 1, voz 2, que isso ajuda na participação e no entendimento. Então, está aqui, né? Bem dinâmico essa paraliturgia, essa celebração da palavra de Deus, que você já pode aproveitar também para o seu mês da Bíblia, né? E utilizar também e montar as suas celebrações para participar dentro da sua catequese, com todo o seu grupo de catequizandos, jovens, crianças e adultos. A gente pode falar? Isso, pode falar! A gente convida, né? Convidar agora a Ana, que nós vamos ter agora uma apresentação de uma pequena dinâmica, de uma atividade propriamente dita, não é, Ana? É, uma atividade como lembrancinha para a criança ou jovem mesmo levar. Então, eu vou dar aqui para a irmã. Olha aqui, que delícia! E aqui dentro dessa lembrancinha, ó, parece um picolézinho. E aí a gente abre e vai dar algumas guloseimas lá dentro. E dentro dessa caixinha, o que vocês preparam? Prepara um cartãozinho aqui, nós preparamos esse cartãozinho assim, ó. Palavra de Deus. Quão saborosas são para mim vossas palavras. São mais doce que o mel à minha boca. Gente, olha que lindo! Então, você vai preparar isso aqui, dar para a criança, que a criança ou jovem mesmo também vai apaixonar nisso daqui. É simples, uma simples caixinha, olha. Feita com palitinho mesmo de picolé. Você faz a dobradura do papel e faz, olha, faz uma decoraçãozinha e está pronto. Muito simples. É, aqui já é com papel mais grossinho, né? Não, mãe, isso aqui é feito com papel mesmo, desse papel... A quatro. A quatro, né? Simples, não precisa ser. Ela fica assim. Fica. Ela não fica mole demais. Pois é, mãe. Então, essa daí é a nossa dica e a nossa lembrancinha para vocês no dia de hoje. Obrigada. Vamos encerrando já o nosso programa de hoje, irmã. Passou muito rápido, não é? Então, nesse mês, né, que nós já iniciamos os nossos trabalhos para o mês da Bíblia, né? Então, queremos desejar a vocês um trabalho edificante na sua catequese. Agradecemos a Deus por mais esse dia, por estarmos aqui reunidos com você. Vamos rezar, irmã? Sim. Uma oração, não é? E agradecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Até semana que vem. Até semana que vem.